Diz que vai ter retorno pela visitação das pessoas, pela circulação de dinheiro na cidade, ponto pacífico, porque o dinheiro já foi gasto, já está sendo investido. Já que nós gastamos, bora curtir, bora aproveitar. Muita gente já foi nessa primeira noite ali em volta do Lago Igapó. Vamos ver a reportagem da Bruna Mello. Durante o dia ela já estava pronta para brilhar, no meio do Lago Igapó de Londrina, mas tinha que esperar a hora certa. Aliás, muita gente esperou. Perto da passarela flutuante, uma fila enorme. A expectativa era grande. Família toda reunida. Então na expectativa vieram aqui, onde vocês moram? Nós moramos em Cambé. Em Cambé, aí vieram para Londrina para ver o Natal? Para ver o Natal, para ver acender a árvore hoje. Eu já vim ano passado, estava muito bom. A rua Professor Joaquim de Matos Barreto ficou preenchida por visitantes e também pelos 38 ambulantes que irão trabalhar durante o período de festas. Geladinho? Geladinho gourmet. Que sabor que eu encontro aqui? Hoje a gente tem ninho com morango, prestígio, maracujá com nutella, morango, maracujá na casquinha, tem açaí. Tem vários sabores. Vem aqui e escolhe. Pode vir aqui e escolher. O tenente-coronel Marcos Tordoro, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, explicou que uma operação foi montada para garantir que o período seja tranquilo para todos os visitantes. Haverá uma segurança reforçada. Nós já planejamos isso. Nós vamos amanhã fazer um pré-lançamento para que a partir de segunda-feira nós estejamos nas ruas todos os dias, até após o comércio fechar, que é por volta de 22h30. Estaremos com o policiamento reforçado, patrulhando, presente, mantendo contato com as pessoas, interagindo com o londrinense e com as pessoas que virão a Londrina para nos visitar nesse momento festivo e nesse mês de dezembro. Celulares para o alto para registrar o momento. E depois da contagem regressiva, um show de luzes. Logo, as primeiras pessoas já puderam conferir de perto a decoração. As 140 mil lâmpadas acesas da árvore de 27 metros marcam o início do Natal em Londrina. Nossa, eu achei maravilhoso. Nós acompanhamos, na verdade, eu estou sempre passeando aqui pelo lago. Acompanhamos toda a montagem e no sábado eu estava num casamento, eu fiquei triste porque eu achava que ia ser a inauguração e ainda bem que foi forcegado para hoje e estamos aqui. A inauguração foi acompanhada por autoridades do município, como o prefeito Marcelo Belinati. É uma árvore de LED diferente, ela fica mudando a coloração, tem vários cenários tocando música. Você entra em 2023, sai em 2024, tem flor, tem borboleta, a iluminação da Avenida Higienópolis. Então o lago está maravilhoso. Eu convido todas as pessoas de Londrina, da região norte do Paraná, para que venham ao Natal de Londrina, que está muito lindo, está muito especial. Não faltou comemoração pelo resultado. Nós queremos que esse clima natalino vá para a cidade como um todo, para as lojas, para as casas, para os prédios, para que a gente possa fazer com que o clima natalino de paz, de amor, de fraternidade, de união, se transponha para a cidade como um todo. O trajeto pelas passarelas é feito no entorno da árvore, que é estruturada e interativa. Ou seja, as luzes formam desenhos e frases. Por vez, conforme a orientação do Corpo de Bombeiros, podem passar pela estrutura 200 pessoas. É a inclusão iluminada, isso que representa para mim, é estar fazendo parte, sendo incluída nesse Natal. E ao final do passeio, quem visita a decoração de Natal do Lago Igapó sai por um portal diferente. O portal de 2024. Esse detalhe faz uma referência ao final de 2023 e à chegada do novo ano, para que isso traga boas energias na virada. Todo esse brilho pela cidade deve ficar até o início de janeiro de 2024. Mas tem um tempo ainda. O londrinense aguarda agora a chegada do Papai Noel. Ela quer saber do Papai Noel. Papai Noel dia 7. Dia 7, Papai Noel, então dia 7, Pietro. Papai Noel chega dia 7. Ah, que bonitinho. Hoje à noite tem a apresentação do coral do Colégio Adventista. A partir das 7 da noite, são 800 pessoas nesse coral. Lindão, tá? Lindão. Todos os dias tem uma atração diferente. E aproveitando esse clima natalino, daqui a pouco eu vou trazer para você a história da Ângela. A Laís Cardoso já está na casa dela. Nós vamos fazer aqui a corrente do bem, tá? Corrente do bem para a Ângela, para abençoar essa mulher que é uma guerreira. Está na batalha contra o câncer. E a gente vai fazer a história da Ângela.